Oi turma, turma, vocês sabem que eu começo com uma coisa e termino com outra, né? Pode ser um caminho de mesa, pode ser um tapete, o que você quiser escolher, tá? E se você quiser saber quanto gastou de tecido para fazer esse trabalho, é só comprar a minha calculadora, que é uma planilha do Excel, que vai te dar a metragem do tecido. Você não vai ficar, acho que gastei isso, não, não tem achismo aqui. A minha calculadora calcula quanto você gastou de tecido no seu trabalho, de manta no seu trabalho, de papel termocolante, o que tiver metragem, ela calcula. Então clica aqui embaixo que vai te remeter para a plataforma para você adquirir a minha calculadora. Meus moldes também você pode adquirir, pode adquirir em caderno ou moldes individuais, tudo em PDF, já no tamanho certo para você fazer os trabalhos que eu faço, tá? Vamos agora ao que interessa? Vamos a esse trabalho que ficou, o dia das mães está chegando. Quer dar um presente lindo para sua mãe, cheio de corações? Então vem comigo. Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Aquele é que Cláudio Velasco está apresentando para mais um passo a passo. Turma, nós vamos fazer hoje uma passadeira, um tapete, um quadro, o que vocês quiserem, gente. Ou um caminho de mesa, tá? Eu já coloquei a manta, essa manta é R1. Fui para o ferro, com o lado poroso do tecido, coloquei o ferro, fui andando. Não aperta e estica, não, senão o tecido estica, tá, gente? Você vai colocar o ferro e andar com ele, até você sentir que ele está adesivado no tecido. Eu tenho esse coração aqui, essa régua aqui de coração, tá? Mas se você não tiver, não tem problema, gente. Você faz o seguinte, quer fazer um coração? Pega uma folha A4, divide ela no meio, chega aqui e faz o coração do tamanho que você quiser. Pronto, ó, o coração. Bem torto, né, gente? Esse aqui vai ser direito não, ó. Aí, ó, pode cortar assim, ó. Tem sete cabeças para fazer um coração, gente, aí, ó. Aí achou que está meio reto aqui embaixo? Afina aqui, ó. Ó, aí, ó. Tá vendo? Isso você faz no coração aqui, ó. Ó. Pode fazer um coração do jeito que você quiser. Pode fazer ele mais entrando aqui, ó. 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 Entrando aqui assim, ó. Tem dificuldade nenhuma, gente. Esse passo a passo aqui que eu vou dar para vocês é muito fácil, porque é só de coração, tá? Os tecidos, gente, que eu escolhi aqui, são esses xadrez aqui, ó. Vou fazer dois corações de cada cor. Ó. Um virado para cá e outro virado para cá. E assim, fazendo o composê aqui, tá? Manta R1, já coloquei no ferro. Já fui para a máquina. É máquina aí. Já fui para o ferro. Já adesivei o tecido. Lado poroso da manta para cima. Com o lado do avesso do tecido para baixo. Coloco o ferro. Não aperto o ferro, gente. Simplesmente anda, espera. Anda, espera. Para quê? Para que essa cola aqui solte e adesiva o tecido. Feito isso, gente. Nós vamos para a máquina passar um pesponto em volta disso aqui tudo. Para quê? Para a gente poder quiltar isso aqui. Esse tecido, ele está com 35 por 1,10m mais ou menos. Mas aí, gente, vai variar do tamanho do coração que vocês vão fazer. Para esse tamanho de coração aqui, o tamanho que eu fiz é esse aqui. Esse coração aqui, ele tem 20 por 17. Mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. É uma coisa fácil. Não precisa de muito malabarismo. Então, já adesivei, está preso. Já adesivei. Vou para a máquina agora passar o pesponto e vou fazer o quilte. Vou ver se eu faço o quilte reto ou o quilte caminho de bêbado. Bem, turma. Passei aqui o pesponto primeiro aqui. Depois, eu fiz o quilte caminho de bêbado. Olha a parte de trás. Agora, ele está certo. Está vendo? O tecido ficou firme aqui do lado e eu pude quiltar. Você pode fazer o quilte reto. Chega aqui, traça linhas assim. Escolhe um jeito assim. Traça e vem traçando as linhas. Você pode fazer nesse sentido só ou fazer tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Nos dois sentidos. Aí, a decisão é toda sua. Então, já fiz isso aqui. Já escolhi aqui. Eu usei o papel termocolante. Para adesivar no tecido. O papel termocolante é liso de um lado e poroso do outro. Desse lado aqui, você desenha. Você pega o tecido do lado do avesso. Coloca o papel. Vem com o ferro e coloca em cima. Mesma coisa que você fez na manta, você vai fazer aqui. Só que com a manta, você demora mais tempo com o ferro. Porque é uma coisa mais grossa. Aqui o papel é muito fino. Então, lado do avesso, lado poroso. Coloca e coloca o ferro para ele adesivar. Aí, ele vai ficar, gente, assim, ó. Ó. Tá? Já recortei. Fiz o desenho, ó. Aqui é o desenho. Vou no tecido e adesivo. Ó. Depois eu venho e recorto o coração. Esse coração, gente, eu vou colocar aqui, ó. Dois corações de cada. Um para cá e outro para cá. Assim. Para isso, eu tenho que medir aqui, medir aqui, para ficar certinho, tá? E esse aqui, ó. Ele vai, ele tem que encaixar aqui, ó. Ó. Assim, ó. Então, você tem que medir certinho para poder encaixar eles no modo certinho. Aqui ficar reto e aqui, e aqui encaixadinho. Tá certo? Ó. Então, aqui fica o mesmo tamanho, aqui o mesmo tamanho. E aqui embaixo também, tá? No pé aqui, ó. Também o mesmo tamanho. Já fiz aqui uma reta, ó. De cinco centímetros aqui, que é uma borda. Aqui, ó. Essa borda aqui de cinco centímetros. Então, eu vou fazer aqui, ó. Quatro centímetros aqui, quatro centímetros para o tamanho que eu estou trabalhando, gente. Se vocês forem maior ou menor, vocês têm que primeiro casar. E por isso que o papel é bom. Porque nós vamos tirar o papel. Não deu certo, a gente tira, bota de novo, tira, bota de novo. Quantas vezes for necessário para a gente encaixar os corações aqui, ó. De forma que esses corações fiquem todos encaixados aqui, ó. Ó. Tá? Esses dois aqui, assim, aqui a linha. E esse aqui encaixadinho de acordo com essa beirada e com essa beirada. Tá? Aí vem com o outro aqui, ó. Encaixa aqui, que vai pegar aqui na linha. E nós vamos fazer aqui uma sequência de corações até chegar ao final. Tá? Depois que eu adesivar, gente, esses corações aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar um ponto aqui em volta. Para não desfiar. Você pode passar um ponto desilizado, você pode passar um ponto de caseado. Você pode fazer a mão, um ponto de caseado. Mas você precisa passar um ponto aqui. A não ser que você use o filme termocolante. Aí você adesivou, acabou. Tá colado, não sai mais nem desfia. Tá bom? Então eu vou adesivar isso aqui, gente. E já mostro para vocês. Aí, turma, ó. Coloquei esses dois. Fiz uma linha aqui, aqui, de 5 centímetros. Tá? Para a gente poder delimitar aqui o espaço. Já coloquei esse aqui. Agora, ó. Tirei o papel aqui de trás. E agora eu vou colocar esse aqui. Também beirando aqui, ó. Por que que é bom papel, gente? Porque o papel você bota e tira. Não tem problema. Se você botar cola, colou já era, tá? Você vai querer manusear, não vai conseguir. Então, olha só. Vamos colocar esse aqui. Vou fazer as outras cores. Passei um pontinho de caseado. Olha como é que fica a parte de trás, ó. Pontinho de caseado. Tá? Agora eu vou passar aqui o azul. Vou fazer o amarelo e o verde. E aí o nosso centro do nosso caminho. O tapete vai estar pronto. Turma, deixa que compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações. Gente, quer meus moldes? Acessa aqui embaixo. Quer minha calculadora? Você quer saber quanto de tecido você está gastando aqui? Você comprou um metro de tecido, gente. Vocês querem saber quanto vão gastar aqui? Quanto vocês gastaram? Então, é só comprar minha calculadora porque ela calcula o tecido, gente. Gente, acessa aqui embaixo que vai direto para a plataforma e ensinar vocês a calcular quanto de tecido vocês estão gastando, ó. Para aqui, para aqui. Quanto de manta, quanto de forro, tá bom? Então, eu vou terminar isso aqui, ó. E já volto para mostrar para vocês. Bem, esse aqui é o papel termocolante. Ele vende a metro. Você também pode calcular quanto você gasta aqui, ó. Na minha calculadora, hein. Desenhei aqui, ó. Mais quatro corações. Eu vou precisar de mais quatro corações ali. Vou vir agora com o tecido aqui, ó. O lado poroso com o lado do avesso do tecido. E vou adesivar dois corações aqui, ó. Ó, cortar aqui. Vou adesivar dois corações. Ó, vou vir aqui, colocar aqui, pegar o ferro, colocar e adesivar. Depois eu recorto, tá bom? Bem, turma, eu coloquei todos. Cortei o excesso aqui, ó, da manta. Tá? Beirando o tecido aqui. Agora eu vou fazer esses dois coraçõezinhos, gente. Colocar aqui, ó. Para não ficar esse buraco ali. Aqui, como tinha sobrado um centímetro a mais quando eu terminei, eu fui diminuir, tá? E cortei aqui um centímetro para que ele fique com o mesmo tamanho que aqui. Tá? Calculei errado. Tá bom? Então eu vou botar, ó, esse coraçãozinho aqui e aquele coraçãozinho ali. Tá? Para não ficar esse espaço aqui, ó. Vazio. E depois, gente, vou colocar uma borda aqui, ó, com o coração. Você pode botar uma borda simples. Pode não fazer borda, pegar só o forro, colocar aqui e depois desvirar. Aí vai da sua imaginação. Tá? Mas eu vou colocar uma borda porque eu acho que a borda dá sempre uma vida no trabalho. Quando eu tô com muita preguicinha, aí eu não coloco borda, não. Tá bom? Ó. Aí vou finalizar aqui e ir para o forro. Tá bom? Bem, então. Fiz aqui, ó, coloquei. Tá? Como essa manta aqui, gente, é R1, ela não tem cola desse lado aqui, então eu vou usar, ó, a cola temporária. Para quê? Para ela me ajudar a colocar o forro. Porque desse modo aqui, como eu quero colocar uma faixa, eu preciso primeiro colocar o forro aqui, ó. Tá? Aí para não ficar alfinetando muito aqui, vou colocar alfinete sim, mas muito pouco. Aí eu coloco a cola. Essa cola aqui você agita, tá? Não tem que embebedar o tecido com cola, não. Você vai colocar a cola aqui, ó. E vai decolando aqui, adesivando, simplesmente para ajudar a fechar aqui, tá, gente? Vou cortar esse excesso de linha aqui, que tem muita linha aqui, e vou colocar a cola. Bem, turma, eu acertei tudo, ó, tá? Depois que eu colei, coloquei os alfinetes. Aí agora eu peguei a faixa, ó, direito com o avesso, passei um pezinho de máquina aqui na faixa. Vou cortar aqui o excedente, ó. Tudo que eu fizer desse lado aqui, gente, eu vou fazer daquele. Vou vir para o ferro, vou bater o ferro aqui, depois vou desvirar, vou vir aqui fazer uma dobra e fechar aqui com o ponto. Aí ela vai ficar com essa barra. Aqui, gente, você pode escolher se você quer mais fina ou se você quer mais grossa. É só dobrar menos que ela vai ficar mais grossa. Tá bom? Se você quiser uma barra maior, você corta com mais de seis centímetros. Essa aqui tem seis centímetros. Então eu vou bater o ferro aqui e daqui vou virar aqui e vou vir aqui e passar um pontinho. Posso passar um pontinho de caseado ou posso passar um pontinho reto. Ou um pontinho de bordar qualquer, tá? Aí o que eu fizer desse lado eu vou fazer do outro lado também. Pronto, turma, ó. Coloquei desse lado, ó. Tá? Passei um pontinho reto mesmo. Agora, essa parte aqui, gente, você vai fazer o seguinte. É a mesma coisa do outro lado, só que você tem que escolher que tipo de borda que você vai fazer aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, direito por direito. Ou você dobra aqui e passa a costura certinha aqui pra depois vir fazer o acabamento. Ou você coloca assim e depois, quando você desvirar aqui, ó, ó, quando você for desvirar, aí você faz o acabamento pra dentro. Gente, aqui é de acordo com o que você quer, tá? Aqui você acerta, ó, você sobrou aqui, você acerta. Ó, tá? Pra gente poder fazer o acabamento certinho. Aí, gente, finalizou o nosso trabalho. Por aqui você já tem uma ideia de como ficou o nosso trabalho. Tá faltando o acabamento aqui, né? E aqui embaixo. Mas o nosso trabalho tá praticamente pronto. Então, daqui a pouco, eu mostro ele todinho, bonitinho pra você. Viu como é que eu faço? Fazer um trabalho simples, lindo, bonito, cheio de coração pra sua mamãe. E a das mães tá chegando, né? Então, esse presente não quer fazer tão grande? Faz menor. Faz com dois, faz com quatro corações. Faz o coração do tamanho que você quiser. Isso aí. Pode ser um caminho de mesa. pode ser um tapete, pode ser um pandoro, pode ser a sua imaginação que vai te dar. Então, já sabe. Quer meus moldes? Acesse aqui embaixo. Quer minha calculadora? Acesse aqui embaixo que você vai ter a minha calculadora. É só clicar aqui que vai te remeter e você vai saber quanto custou, olha, cada coração desse aqui, o tecido de baixo, quanto você gastou de importa, até esse coraçãozinho aqui, você pode calcular. Olha como é que ficou bonito o nosso trabalho. Gente, eu tô cansada, porque eu já tô sentada, tá? Olha só como é que ficou lindo, lindo, lindo. Olha atrás. Aí, ó. Aqui atrás, usei algodão cru, né? Fiz uma borda também de corações. Olha só. Quanto coração pra nossa mamãe? Olha. Coração amarelo, coração verde, coração vermelho. O coração... Você escolhe a cor. Pode fazer intercalado, né? Em vez de fazer assim, dois vermelhos, dois azuis, faz um vermelho, um azul, um amarelo, um verde. Aí vai na sua imaginação. Gostou, não gostou? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho pra ativar as notificações e se inscrever nas minhas redes sociais. Gente, tá tudo aqui embaixo. É só rolar a barra aqui, e tá tudo aqui embaixo. Tamanho, metragem, ó, de tudo que tem aqui, também tá aqui embaixo. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, no coração, ou melhor, no coração seu e de toda a sua família. Eu fui, mas eu falo.